Para tudo! Que a Romanza tá com bastante novidade e um desfile plus size que eu já tava assim, ó. Eu já tô assim, ó, pra Dag. Dag, aquele ali tem menor. Dag. Por que você não falou pra mim que é plus size? A Romanza é especializada em moda tamanho maior, né? Eu sei, mas eu achei que o desfile de hoje ia ser tudo roupitinha pra mim, gente. O que a gente não consegue é deixar a Fer gordinha. Tudo bem, Dag? Que delícia te receber de novo aqui. Que bom, né? Gostoso. Parece que a gente tá assim, ó. Sofato de casa. Sofato de casa. Sofato de casa, isso aí. Ô Dag, então, lembrando a todos que a Romanza é moda plus size. Tem algumas coisas assim para mim, gente. Tem, tem sim. Há três anos já usando Romanza. E dá pra você revender também. Mas hoje o foco não é nem falar isso, né, Dag? Hoje o foco é mostrar essas lindas... Tudo que tem lá de coleção. Que estão aqui, que a Dag trouxe muita novidade. Tem bastante novidade. Pode entrar, Almiranda. Primeiro look maravilhoso. Eu amo um poá. Poá, até nós até pecamos de tanto poá. Eu tô de poá. A Dag tá de poá, verdade. A Almiranda tá com um longo, né, em microfibra. É um vestido todo forrado, Fer. Ele vai até o 48. Tá lindo esse vestido. Ele é muito bonito. Bem bonito. Dá até pra jogar um sapato vermelho, de repente. Ou um batonzão vermelho, né? Uma bolsa de cor. Pink, imagina. Hoje nós trouxemos as bolsas, mas dá pra fazer um compositor bem legal. Tem bolsas também, Romanza, viu, gente? Ah, e eu esqueci de falar que o look que eu tô é Romanza hoje, tá? Tá lindo. Pode entrar a próxima, Roseli. Ih, Rô, vem. Ai, a Rô tá linda com esse vestido. Tá, é um estilo mais festa, Fer. Lindo. Esse daí é uma marca nova que a gente tá trabalhando esse ano. Já é direcionada pro SAI. Você vê que ele já é regata, né? Sobrepõe. Ah, no caso embaixo, evazer, que a gente fala, né? Aberto. E em cima, um crepe chifon pra... As pessoas não querem o abdômen, mostrar alguma coisa. É, dá uma disfarçadinha, né? Dá uma disfarçada. E essas listras na vertical também? A longa. A longa, né? Ajuda bastante, colabora. E tem uma fenda ali no meio da SAI ainda. Tem. Olha que linda, tem uma abertura frontal. Os detalhes embordados, né? Bem bonito. Muito bonito esse look. Você é convidado pra um casamento, a gente não tem pra madrinha uma coisa, né? Festa, mas convidado assim. Mas o convidado tá super bem vestido. Super bem vestido. E o mais legal também, super na moda, porque é o mullet, né? A SAI a mullet. Isso, a SAI a mullet. Que é um pouquinho maior atrás. E curta na frente. Mais curtinha na frente. Obrigada, Rô. Vamos chamar a Thaís agora. A Thaís tá estreando hoje. A Thaís tá estreando como modelo hoje aqui. Mas já fiquei sabendo que tem um trabalho fotográfico incrível. Tem, tem, tem. Fotógrafa, né? Ela é fotógrafa. Muito legal. Vamos chamar ela pra vir aqui no programa. É, ela tá com um conjunto em jeans. É conjunto, né? É um conjunto, uma saia e um vestido. Que legal, porque dá pra usar com outras peças. Super tendência com outras peças. E a amarração, né? Que tá usando muito a amarração. E saia vai vir com tudo também, né? E olha, olha. Que linda, longa, longuete. Que lindo, gente. Tá lindo. Dá pra usar tranquilamente. Coloca uma t-shirt branca com essa saia, fica lindo. Tranquilo, dá também. Coloca uma calça jeans mais altinha. Uma vermelha, uma blusa. Com essa blusa, fica maravilhoso. Adorei esse look também. Bem legal, bem bonito. Obrigada, Thaís. Sandra, pode entrar. A Sandra. A Sandra está toda de cabelo enrolado hoje. Maravilhosa. Mais poá pra vocês, gente. Esse daí, ele é um encrepe de chifon. Evazei embaixo. Sempre assim, uma modinha, né? O tamanho da Sandra, como é maior, a gente consegue esse modelo que ele sobrepõe em cima. Fica soltinho. Ombro de fora, porém o braço tampa. São detalhes que a gente cuida do cliente na hora que ele vai lá na loja. A gente está sempre cuidando disso daí. Adorei. O decote vê, porque alonga. Esse macacão que vai entrar agora, obrigada, Sandra. Eu quero, Adriana. Eu quero, tá? Eu quero ver. Eu quero o menor pra mim. Por favor. Que coisa mais linda. Ele é listrado com poá. E na tendência, marinho com postarda. Lindo, né? Não, esse está de pará. É, o nosso sobrepô. A gente estava conversando isso lá fora, né? Com a recepcionista. Moda plus size, gente, dá pra sair na moda, andar super elegante. Verdade. Não é porque é plus size que vai ficar deslechada. Não pode pantacur, não pode tudo. Com certeza. Pode até shortinho. Olha a Rô. Olha a Rô. Obrigada, Miranda. Entra, Rô. Rapidão, que a gente está com o tempo apertadíssimo. A Rô. Olha a Rô de shortinho. Bruda, com uma blusa, ombro de fora. Uma coisa mais moderna, né? E olha a costura contrastante. A costura em pontos claros, né? Aham, super contraste, lindo. Super tendência. É conjunto, Dag? É conjunto, esse é um conjunto. Maravilhoso. Amei, Rô. Olha a Thaís também, agora. Thaís, venha, venha com essa estampa maravilhosa. Está meio parecida com a minha, essa estampa de colha, coqueiro. A espelhagem, né? Está super em alta. E mullet também, né? O mullet, esses detalhes de tirinha, ó. Olha na manga, que graça. O ombro aparece, o braço aparece, porém não aparece, né? É, de sal, de sarsa. É, ficou lindo esse vestido pra ela. Ficou maravilhoso. Muitos detalhes da pele. Sandrinha, venha de novo, Sandra. E a gente está com preço super acessível, tá, Fer? Ah, isso é bom falar. O pessoal não acha, porque é romance, porque é caro, não. Não, não é mesmo, gente. Eu sou prova disso, tá? A Sandra está com um xadrezinho, ó. Ele tem elastano, né? E marca a cintura, olha que bonitinho, gente. E já é uma coisa com manga, tampa braço, jeito que o pessoal gosta. Ai, adorei. Esse com sapatinho vermelho, um acessório colorido também, fica lindo aí, hein? Fica bem legal. E é uma numeração alta. O pessoal às vezes acha que não tem, mas tem sim. Tem, vai até que tamanho esse, por exemplo. Esse daí, ele vai até o 54, 56. Ah, que maravilha. Esse da Sandra, acho que é um 52. Esse é 52, Sandra? Olha que legal, muito bom. Vamos lá, Miranda. Nós fazemos bastante tons de verde, ó. Só não cai, tá? O Miranda no meio do caminho, ela quase caiu, gente, mas tá tudo bem. Olha que vestido mais delicioso. Longuete, folhagem. Fresquinho, ele tem cara de ser fresco, é fresquinho. Ela tá sentindo toda fresca. Você tá toda fresca hoje. Ela tá, ela tá toda fresca. Adorei esse também, hein? É, bem bonito, né? Ele é em viscose, bem gostoso. Adriana, anota esse, Adriana, que eu gostei também. Anotando tudo. Vem, Rô, de novo. Obrigada, Almirando. Ó, a Rô, ela veio com um vestido em liganete, tons de verde. Você percebeu, né, Fer? Você tá de verde, eu tô tons de verde. Verde tá em alta no verão em todos os tons, né? Muito verde, gostei. E esse... Estampa abstrata. Choker aqui, né? É, estilo lencinho que a gente fala, né? Maravilhoso. Bem lindo, né? Um detalhezinho. É o tipo de vestido que ele é de liganete, malha fria. Você coloca com o saltinho como ela tá e você pode colocar até com um tênizinho. Verdade. Fica super legal. Uma rasteirinha. Fica bem legal. Ai, que cor linda, Thaís. Vem pra cá, Thaís. Também, ó. Super combinou com o tom de pele da Thaís, gente. Coral. Arrasou com essa cor, Thaís. Lindo, 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 ó. E olha a folha, folhagens, né? Folhagens. E mullet. E folhagens. Bicho, eu falo bicho, onça, poá, listrado, folhagem. Tá tudo misturado, né? É, a moda tá misturando tudo, né? Bastante. É, o meu tá com folhagem, poá. Aham. Vamos lá, quem mais que vem? Tem a Sandra ainda? Vem a Sandra. É, esse detalhe que é com a... Pliçado na lateral, né? Ai, que lindo. Em liganete, ele é forrado. São os vestidos, assim, de uma marca que a gente trabalha e vende muito bem. O pessoal gosta bastante. Tem com manga, sem manga. A gente tá com vários modelos lá, Fer. Tá chegando muita novidade na loja. Graças a Deus, né? Pra vestir eu e essas duendezas todas aí. Eu acho bom chegar bastante coisa mesmo. É, tem que chegar. Vamos viajar amanhã. Ai, adoro. Semana que vem eu tô lá na loja. É, ela já pegou. A Dag Viaja, eu colo na loja. Pode entrar todo mundo agora aqui, fazendo favor. Antes de encerrar o programa, eu quero mandar um beijo especial pro Nilson, pro esposo da Adriana, que está na UTI do HU, na ala de queimados, né, Dri? E ele está nos assistindo. O Nilson teve um acidente. A gente tá... Todo mundo tá em oração aqui por ele. Ele teve o rosto queimado, parte do peito, do ombro queimado. E ele tá se recuperando, graças a Deus, e graças às orações que todo mundo tem feito. Eu já tô participando de um grupo, né, Dag? Você também tá. Isso, isso. Então, assim, eu quero pedir as orações de você. E Nilson, estamos contigo, meu amigo. Tchau, tchau. Muae.